Olha, posso dizer para você que o município de Joaçaba não perdeu um centavo, aquilo que foi passado, como se teve algum prejuízo aos municípios, foi indicado, mas com certeza se alguém quiser verificar isso, na transparência, com certeza vai verificar e se achar alguma coisa que o município foi prejudicado de alguma forma, que eu possa ser responsabilizado. Estou falando isso que com certeza o município não perdeu nenhum centavo e não vai perder na nossa administração. Mas qual foi o procedimento do prefeito? Eles entraram em contato com a administração e depois pediram um recurso? Como é que foi? O que aconteceu? Não, não, isso já foi lá atrás, isso já para mim já é coisa passada, para mim isso não é coisa de momento, foi coisa que já se passou lá atrás, a gente foi indicado para isso, nós não fomos a Brasília, não recebemos, recebemos o prêmio, mas não fomos a Brasília, não fomos a receber, o município de Joaçaba, em hipótese alguma, se teve prejudicado em algum momento.